x elevado a sétima. Já respondo o porquê da constante. Já respondo. Qual é a integral de x elevado a sétima? Eu olho na minha tabela. Se parece com isso? Não. Se parece com isso? Não, 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 não. Se parece com isso? Sim. Qual é a integral disso? Mantém o x. Somo um expoente. Qual é o expoente aqui? 7. 7 mais 1, 8. Sobre 7 mais 1, 8. Mais C. Está integrado? Está integrado. Parabéns, é demais.